E mais uma vez, o Sírio de Nazaré 2019, em Trisidela do Vale, provou que a cada ano fortalece muito mais a fé e a devoção dos fiéis, que iniciam a procissão desde o povoado Gavião até o povoado Morro dos Caboclos. Ficou nítida a emoção das pessoas que estavam descalças, pagando promessas, crianças sendo levadas pelos pais e, principalmente, as pessoas que seguravam na corda como um ato de respeito ao momento religioso. Além disso, podemos ver encenações de jovens em alguns trechos da caminhada, atuando como Maria de Nazaré e até mesmo anjos. Quantas vezes a senhora já participou do Sírio de Nazaré? A primeira vez é essa. E aí está gostando? Chamei. Qual a importância desse momento religioso para a senhora? É agradecer, né, que foi muito bonito. Muito bom participar. Geralmente, quando a senhora participa do Sírio de Nazaré, o que a senhora mais pede? Saúde. É o que a gente mais precisa da saúde da gente. Estou feliz e alegre e sorrumeiro com fé. O seu caminhão é do Gavião até aqui o Morro dos Caboclos? É do Gavião até aqui o Morro dos Caboclos. Caminho ou e caminha de novo? E caminha de novo. Já vim aqui pelo Lago da Unça, sábado passado e já estou aqui hoje novamente. Então, capacidade para caminhar, se for possível, voltar para casa caminhando. Qual o significado do Sírio de Nazaré para o senhor? O significado do Sírio de Nazaré para mim é porque eu sou devoto da Virgem. E ela me abençoa, ela me abençoa, ela é minha mãe, é minha advogada, é tudo o meu que eu quero. O Sírio de Nazaré é uma festa mariana, muito popular aqui na Amazônia, também na Amazônia Legal. É uma festa que nos coloca Maria como exemplo e modelo da nossa caminhada de cristãos. E também como protetora e mãe. Assim como educou seu filho Jesus a cumprir a sua missão, Maria continua hoje educando cada cristão a ser um verdadeiro filho e filha de Deus. Um verdadeiro seguidor e seguidora de Jesus. Então, caminhamos na processão detrás de Maria, puxando a corda para dizer que caminhamos junto, que ela nos acompanha, que ela nos precede em todo momento, para viver plenamente a nossa fé em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Salvador. Graças a Deus, só alegria, né? Satisfação estar aqui, minha família, Vanessa, minha esposa, Fred, filho, João Miguel, minha mãe que está aqui também. Só tenho a agradecer a Deus, mais um ano com saúde, que é o que a gente só pede a Deus, já tem mais do que mereça a Deus. Muita saúde para trabalhar e a gente continuar agradecendo. E a gente aqui, no Morro do Caboclo, fizemos a caminhada lá do Gavião até aqui. E eu só tenho a agradecer e só alegria, muita alegria estar aqui mais um ano, com muita fé em Deus e Nossa Senhora Aparecida também. A senhora veio direto de Mossoró contemplar o Sírio de Nazaré. Como é que está o seu coração nesse momento? Todo ano que eu venho, muito feliz. Apesar de ter participado desse ano da caminhada, porque a idade já está um pouco, né? Eu vinha de Teresina, muito quente. Mas fiz questão de chegar na missa, não é? Porque minha missa é indispensável a missa do sábado ou do outro. Nada é impossível para aquele que crê. Nada, e para mim que tenho muita fé, Deus acima de tudo. Não sou o presidente do Bolsonaro, mas eu sou igual a ele. Deus é acima de tudo na nossa vida. Sem ele nós não somos nada, vezes nada, não é? E com a fé dele, de Nossa Senhora, que é a mãe de Jesus, a gente vai nessa caminhada neste mundo, fazendo o bem, se olhar a quem, não é? Que venha as bênçãos, graças de Deus, cai sobre todos nós. Este sírio reuniu aqui no Morro de Nazaré, no Morro dos Caboclos. Muita gente, todas as comunidades da paróquia vieram ao longo dos nove dias de novenário e hoje também. Portanto, é um momento para despertar o amor a Maria, através de Maria chegar ao Cristo e com Cristo e o Pai. Portanto, uma caminhada, faz parte da caminhada da paróquia, da nossa igreja católica, próprio para conduzir, ajudar as pessoas a chegar até o Cristo e assim a salvação eterna. Através da devoção a Maria. Foi muito importante o sírio deste ano, houve uma participação boa, muito boa até mais que o ano passado. Apesar de todas as dificuldades que a gente encontra, porque trabalhar para Deus é muito bonito, mas exige carregar a cruz. Para seguir a Cristo, não nos discípulos de Jesus, temos que carregar a cruz. Mas vale a pena todo sacrifício pensando a recompensa e a bênção que Deus nos dá. Olha, eu me sinto muito feliz por Deus me proporcionar mais um sírio de Nazaré. E essa devoção muito linda, né, da nossa rainha da Amazônia, que é Nossa Senhora de Nazaré. E eu estou aqui, mais uma vez, em nome de Jesus. No ano que vem, nós estaremos aqui para brilhantar e organizar essa festa que você viu, que é muito linda, que todo ano acontece no povoado dos cabos. Qual a emoção em ter sido homenageada, se a senhora puder mostrar aqui para a gente, ó. Qual a satisfação em ter sido homenageada aqui nesse momento? Muito grande, me emocionei pelo fato que todos sabem da minha saúde fragilizada. Então, a coordenação do sírio me fizeram essa surpresa, né, com o nome Superação. E graças a Deus, Nossa Senhora me proporcionou a minha superação para que eu pudesse estar presente aqui hoje e também na organização. Neste momento, vocês podem perceber na minha retaguarda que está acontecendo toda a questão da missa, com a presença de diversos fiéis e também autoridades políticas. Por este motivo, que a gente gosta de, todos os anos, levar a matéria do Ciro de Nazaré até você, para poder mostrar este ato de fé, de devoção e, principalmente, a satisfação das pessoas em manterem esta cultura religiosa. Satisfação imensa. O Moldo e os Caboclos é a minha terra de origem. Eu nasci aqui, cresci aqui. Tenho amigos, parentes, família de maneira geral. Todos são considerados a minha família. E é sempre um prazer participar do Ciro de Nazaré. No nosso estado, Maranhão, só acontece oficialmente em dois locais, que é aqui no Vô dos Caboclos e também lá no bairro Patraca, em São Luís. Então, para a gente, é um prazer, é um privilégio, né, poder contribuir para que essa tradição, podemos dizer assim, continue acontecendo. Olha, me sinto muito feliz em participar deste evento, da procissão de Nossa Senhora de Nazaré, aqui no povoado Morro dos Caboclos. E nós, como católicos, nos sentimos muito felizes, leves, pedindo bênçãos à Nossa Senhora de Nazaré, pela nossa saúde, pela saúde das pessoas que estão enfermas e que precisam da intercessão de Nossa Senhora de Nazaré. É mais um ano, graças a Deus, do Ciro de Nazaré. Toda a organização está de parabéns pela essa festa, essa grandiosa festa que já virou tradição aqui no Morro dos Caboclos. E a gente tem todo um prazer de participar dessa festa que já virou tradição, que é o Ciro de Nazaré do Morro dos Caboclos. Então, fico muito feliz e contento em participar deste ato de fé e devoção. Tudo isso demonstra o respeito ao Ciro de Nazaré, que acontece anualmente em setembro, na cidade de Trisidela do Vale, em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré, padroeira do povoado Morro dos Caboclos e Rainha da Amazônia. Pela intercessão de Nossa Senhora de Nazaré, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!